Você acaba falando de esporte, mas você também entra muito em política. Fala de voto, fala dos ex-presidentes. 2018 está aí. Você vê o quadro como desesperador? Desesperador. Nos falta liderança, nos faltam pessoas com ilibado reconhecimento de caráter, de conduta para ser nossos representantes. Hoje a briga está aí. Lula, Bolsonaro, Dória, Luciano Huck. Tirando alguns desses nomes aí, que não têm a mínima chance, tanto o Huck como o Lula, mas o Dória é uma grata satisfação, é um vencedor. O Bolsonaro é também um vencedor, com uma formação importante, tem ideias conflitantes com muitos. Nós sabemos que tem muita mídia contra ele, negativa, colocando nele, vamos dizer assim, um pouco da culpa da ditadura. O governo militar, eu diria que era melhor naquele período, porque fui formado naquele período e não tenho nada contra. escola, andava na rua, de tarde, da noite, de manhã, tinha segurança, estudei em escola pública o tempo todo, escola Bolívia no Riachuelo, colégio Pedro II em São Cristóvão, Universidade Federal do Rio de Janeiro na Urca, aqui perto, e me formei nisso. Então, não tenho o que me queixar, alguns que saíram da linha, tem. Mas espero que surjam nomes que possam realmente o brasileiro confiar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto